Quando alguém é preso, a lei garante que a pessoa receba o tratamento digno e o respeito aos direitos. Como de se manter em silêncio, por exemplo, essa é uma das finalidades da audiência de custódia. Mas você sabe o que acontece entre a prisão e a audiência de custódia? Quais são esses direitos? Até a decisão do juiz? Na audiência de custódia, o magistrado tem um contato logo em seguida com o segregado, observa se as condições físicas e psicológicas dele estão preservadas, se houve no momento da prisão algum abuso de autoridade. Então, são vários direitos. Hoje, nós temos um serviço pós-custódia em que muitas vezes o problema da pessoa é um problema familiar de violência doméstica, outra vez é um problema de drogadito com drogas, outra vez é uma falta de emprego. Então, tratando-se de um crime de menor potencial ofensivo, essas pessoas, em vez de ir para o cárcere, para a prisão, elas são encaminhadas para algum serviço social de atendimento, de educação e de tratamento. Esse é o material que informa de modo acessível sobre os encaminhamentos esperados a partir da realização das audiências de custódia. O grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, sócio-educativo, o GMF do Poder Judiciário de Mato Grosso, começou a distribuição da cartilha disponibilizada pelo programa Fazendo Justiça do CNJ. Para trazer subsídios aos juízes. Então, os juízes aqui, eles não decidem a base de conceitos retóricos, senão de informações, de evidências, de situações concretas que vão permitir para o juiz também uma melhor postura, uma melhor performance em relação às audiências de custódia. Então, portanto, essa é uma cartilha informativa. Para os juízes, para os operadores do direito e também para a sociedade, para a comunidade do geral, para que nós possamos desmistificar o que é a audiência de custódia, que é muito importante para a sociedade. Então, estou muito contente dessa desmistificação através dessas cartilhas do CNJ, para que a sociedade saiba realmente a importância da audiência de custódia para o Brasil. A cartilha também está disponível no formato virtual. É só acessar o endereço eletrônico. A cartilha também está disponível.